O trabalho dele nos desconcerta, nos intriga, nos surpreende até hoje. Os trabalhos de Milton da Costa que eu queria destacar são exatamente os campos cromáticos mais reduzidos, sobretudo a série que se chama de Em Vermelho, final dos anos 50, que são composições com elaboração cromática, quase monocromática, e eu acho que eu vejo uma linha de Rothko, alguma coisa do pensamento de Rothko nessa redução geométrica e esse campo cromático bastante pulsante. Para nós aquilo tem uma mistura, uma intuição geométrica que começa a se formar com um clima misterioso, mas alguma coisa ali naqueles tons velados dele, mesmo quando é aquele vermelho, muito forte, muito bonito, tem alguma coisa velada ali, tem alguma coisa íntima. Então, nessa passagem aí, ele foi único.